E você já conhece o livro Parábolas de Fé? Ainda não? Então você pode conhecê-lo e adquiri-lo através do link na descrição. Pode também aproveitar para presentear alguém que você ame. São histórias, parábolas que nos ajudam a refletir a nossa caminhada de fé. E vamos então agora acompanhar o Santo Evangelho de hoje comentado. Antes, nos colocando na presença de Deus, rezando. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui. Que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então vamos acompanhar o Evangelho de hoje, desta segunda-feira, vigésima sétima semana do tempo comum. E o Evangelho de hoje é segundo São Lucas, capítulo 10, versículos 25 a 37. Naquele tempo, um mestre da lei se levantou e, querendo pôr Jesus em dificuldade, perguntou, Mestre, o que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Jesus lhe disse, O que está escrito na lei? Como lês? Ele então respondeu, Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e com toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua inteligência, e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus lhe disse, Tu respondeste corretamente. Fazer isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus, E quem é o meu próximo? Jesus respondeu, Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes. Estes arrancaram-lhe tudo, espancaram-no e foram-se embora, deixando-o quase morto. Por acaso, um sacerdote estava descendo por aquele caminho. Quando viu o homem, seguiu adiante pelo outro lado. O mesmo aconteceu com um levita. Chegou ao lugar, viu o homem e seguiu adiante pelo outro lado. Mas um samaritano, que estava viajando, chegou perto dele, viu e sentiu com paixão. Aproximou-se dele, fez curativos, derramando óleo e vinho nas feridas. Depois colocou o homem em seu próprio animal e levou-o a uma pensão, onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou duas moedas de prata e entregou-as ao dono da pensão, recomendando, toma conta dele. Quando eu voltar, vou pagar o que tiveres gasto a mais. E Jesus perguntou, na tua opinião, qual dos três foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu, aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse, vai e faz a mesma coisa. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Ave Maria, Mãe do puro amor, dai-nos a graça da obediência e da docilidade à Palavra de Deus, para que repletos de sabedoria possamos irradiar a luz de Cristo em nossos corações. Amém. Então vamos meditar e refletir este Santo Evangelho de hoje. Um mestre da lei se levantou. E ele queria pôr Jesus à prova, em dificuldade. E ele perguntou, mestre, o que devo fazer para receber em herança a vida eterna? E é esta a pergunta que nós temos que nos fazer. Senhor, o que eu devo fazer para alcançar o céu? O que cabe a mim? Que eu possa ver, Senhor. Que eu possa enxergar qual é a Tua vontade, para que eu possa vivê-la e segui-la no meu dia a dia. Porém, esse mestre da lei estava com más intenções. Queria colocar Jesus em dificuldade, com uma pergunta difícil. E aí, Jesus respondeu o seguinte. O que está escrito na lei? Como você lê? E aí ele falou, amarás o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, e com toda a tua alma, com toda a tua força, e com toda a tua inteligência, e ao teu próximo como a ti mesmo. Então está aí. O homem respondeu, né? Jesus perguntou o que estava escrito na lei, o que ele devia fazer, como que ele lia aquilo. E o homem falou que tinha que amar a Deus de todo o coração, e amar ao próximo como a si mesmo. E Jesus respondeu o que depois? Olha, você respondeu corretamente. Faça isso e você vai viver. Ou seja, faça isso e você vai ter a vida eterna. Você vai ter o céu como você questionou, o que você deve fazer para alcançar a vida eterna, como herança a vida eterna. E aí está a resposta para todos nós. Devemos estar atentos ao que o Senhor nos fala. Amá-lo com todo o nosso coração. E amar significa conhecer a cada dia a mais Jesus, ter uma intimidade com o Senhor, viver em comunhão com Ele no nosso dia a dia, em oração, vivendo em comunhão na Eucaristia, na Sagrada Eucaristia, se alimentando do corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, se alimentando da palavra de Deus diariamente, meditando a dia e noite no nosso coração, não, isto é amar a Deus. É desta maneira que vamos crescendo no amor a Deus, o conhecendo mais. De que maneira que a gente pode conhecer mais as pessoas? Estando mais próximas delas, não é isso? Ouvindo-as falar, ouvindo o que elas têm a nos dizer, a nos ensinar. É desta maneira que a gente vai conhecendo mais, amando mais os nossos irmãos e irmãs, e com Deus não é diferente. Temos que estar próximos dEle, temos que ouvir a Sua palavra, conhecer a Sua vida, meditar a Sua caminhada por esta terra, por este mundo que veio a nós para nos mostrar o caminho, Ele sendo o caminho, a verdade e a vida. E aí, nós vamos nos apaixonando mais, vamos crescendo mais no amor a Deus, e amando a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa força e com todo o entendimento, esse amor, Ele extravasa para o nosso próximo. E desta maneira, nós conseguimos amar aos nossos irmãos e irmãs. Se estivermos amando a Deus, nutridos com este amor de Deus no nosso coração, desta maneira, podemos amar o nosso próximo. Porque amar o nosso próximo, como diz o Senhor depois, quando Ele contou ali a parábola do bom samaritano, não é somente amar aqueles que nos amam, não é só amar somente os nossos familiares, aqueles que estão próximos de nós, mas é amar a todos. Jesus nos pede, ame também os seus inimigos, aqueles que vos perseguem. E de que maneira que a gente pode agir? Alimentados com o amor de Deus. Tendo no coração o próprio Senhor, nós agimos com misericórdia, que foi o que esse bom samaritano fez, Ele agiu com misericórdia. É desta maneira que nós temos que agir com os nossos irmãos e irmãs. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vista você também a camisa do canal Parábolas de Fé. Lindas camisetas, bonitas estampas, para você testemunhar aí a sua fé. Escolha o seu modelo, a sua estampa favorita, através do link www.umapenca.com barra Parábolas de Fé. Aproveite para presentear alguém, algum querido, filho, filha, sobrinho, sobrinha, com as camisetas do canal Parábolas de Fé. Parábolas de Fé. Parábolas de Fé. Parábolas de Fé. Parábolas de Fé.